Essa é a melhor placa na faixa dos mil reais pra você comprar aqui no Brasil. Estamos falando da RX 6600, uma placa que você compra aí nessa faixa etária, né, de mil reais. E, cara, é uma placa realmente num nível de custo-benefício muito top, pra você que quer trabalhar, quer estudar, quer fazer qualquer coisa ali no PC. Por esse preço, talvez essa seja a melhor opção. PC passa mal! Hoje vamos analisar e testar o modelinho da MSI, mas esse vídeo vai servir pra qualquer RX 6600. Seja da Power Color, da Asrock, da MSI, de qualquer marca que seja, beleza? Link da placa pra compra vai estar na descrição. Um mosquito aqui. E agora vamos colocar ela no PC, testar e ver o potencial dessa placa. Mas antes da gente começar, conto muito com a foto de vocês, já vai deixando aquele likezão monstruoso, se inscreve aí no canal pra gente bater a nossa meta de 300 mil inscritos e vamos lá pra o vídeo de hoje, RX 6600. Será que vale a pena? Vamos descobrir. Opa! Quero ativar esse Windows aqui, eu vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso, meu parceiro? O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55,00? Saia agora da craqueagem, você também. Compre o seu Windows original no site da GVGMOL. O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55,00, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compra lá, meu parceiro! Galera, antes da gente colocar no PC, esse aqui é o modelinho da MSI. Eu comprei lá na China, mas esse mesmo modelo você vai encontrar no Brasil, nas lojas grandes aí, tipo Terabyte, Kabum, Pichal, Amazon, dentre outras lojas, né? Enfim, ó. Backplatezinho, modelinho da MSI que a gente vai estar testando. Essa placa tem um TDP baixo, 100W de TDP, o que é muito bom. E ela tem um consumo baixo de fundo de alimentação. Eu esqueci qual o consumo, vou deixar na tela aí. Mas uma fonte de 500W já leva ela de boaça, beleza? 4 entradas para vídeo, basicamente é isso, pessoal. A RX 6600. Vamos colocar ela agora dentro do PC e começar a testar. Olha só, rapaziada, a nossa RX 6600 já na bancada. Estamos aqui com a 6600 da MSI. Bancadinha de testes, bem interessante. Estamos usando aqui uma B550 da marca Soyo, aquela lá do AliExpress, que também é vendida na Terabyte. Vem pela marca Maxan, mas é a mesma placa, mas somou da marca. E aqui nós temos a gloriosa RX 6600, boladona demais e... 16GB de memória, 3200MHz. O procedor que está aqui embaixo é um Ryzen 9 3900. Estou usando aí, acho que um hercúler da Uovibo. E uma fontezinha de 750W aí, Atlas, modelo Atlas da Cougar. Basicamente é isso, pessoal. Eu vou começar os testes agora. Vamos fazer os testes aqui em 1080p e basicamente é isso. Vamos começar. Bom, galera, vamos começar os nossos testes aqui. Logo dentro do Warzone 2. A gente está rodando aqui nessa faixa de 80 quadros, 70 e pouco. Plaquinha de videolinho em 80% de uso e em 51 graus. Essa placa da MSI aqui é um modelinho bem frio. Todos os testes que eu usei ela realmente tinham uma ótima temperatura. E, inclusive, as configurações que eu estou usando são as seguintes. O jogo está em 80p, como vocês podem ver. A gente está aqui com a qualidade na pré-definição ultra, tá? Algumas coisas aqui ficam alta, etc. Mas a pré-definição é ultra, tá? Basicamente é o que o jogo seta para a gente quando a gente coloca no ultra, beleza? Então, galera, acho que é isso. Vamos começar a testar o game. Rodando aí na casa dos 90, 70 e rodando muito bem, na minha visão. Beirando 100 quadros. A RX 6600 é uma plaquinha bem interessante. Opção bem legal hoje, né? Por volta dos mil reais, mil duzentos, mil trezentos reais. É uma opção bem interessante, sim. E, ó, tem um cara caindo ali. Manos, aqui o Horizon 2. A plaquinha roda liso, liso, liso. Bonito, como vocês estão vendo aí. Uai, o maluco sumiu aqui. The Last of Us, parte 1. Rodando aí um pouco abaixo dos 60 fps. Essa casa aí dos 80, 90, 100% de uso na placa de vídeo. A gente tá ali com a placa abaixo dos 50 graus. Eu tô surpreso, realmente. Um TDP muito baixo, 85, 86 watts. E, realmente, um desempenho muito positivo aqui dentro do The Last of Us, parte 1. Os gráficos que estamos usando é aqui no médio, tá? Dá pra gente conseguir dar uma aumentada, mas eu acho que o ideal é isso aqui mesmo, tá? Tem algumas coisas também no ultra, ó. Qualidade de textura de objeto, pá, 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 pá. Vamos ver o desempenho que a gente vai ter. Operando aí perto, né, dos 60 fps, pelo que eu tô percebendo. Então, vamos subindo aqui, pá, na manha. Ó, em ambientes mais fechados. Acredito que a gente tenha um desempenho um pouquinho melhor. Mas não mude tanta coisa assim. Mas na minha visão, galera, tá ótimo. Tá ótimo o desempenho. Tá bem interessante. O jogo tá bem bonito. Dá pra você zerar tranquilamente aqui com a RX 6 e 600. Plaquinha, realmente, bem custo-benefício. Pelo que ela entrega aqui de desempenho, tá top. Rapaziada, tamo aqui dentro do CSGO, rodando muito bem na casa dos 300, 400 fps. Rodando, realmente, muito positivamente top, né? Pressão estranha eu usei, né? Positivamente top, é. Enfim, galera, rodando com um desempenho insanamente insano. Toma ali. Hoje eu tô monstruoso aqui no CS. Porque a minha placa tá me ajudando, querendo ou não, né? Bem louco. Plaquinha tá fazendo com que eu rode o game muito bem. Ó. Olha isso, rapaziada. Toma ali. Bonito. Pô, é indestrutível esse Yu e Rangel, velho. Ó o cara aqui, ó. Vai tomar, vai tomar. Vai tomar, vai tomar. Tomei. Galera, jogos mais básicos aí, tipo o CS, né? Ela roda com um TDP bem abaixo, né? Do normal. Rodando ali com 20 watts, 30 watts. Então tá bem positivo aqui. E é isso, pessoal. No CSGO a gente tem esse desempenho na casa dos 300, 250, 400 frames. Agora estamos dentro do God of War. E como vocês podem ver, o jogo tá bem liso. 80, 70 quadros que a gente tá conseguindo rodar aqui. E o jogo tá bem positivo, pessoal. A gente tá em 99% de uso. A temperatura da placa tá bem baixa. A gente tá com uso de RAM ali em 6 GB. A gente tem 8, né? Então ainda tá sobrando. E o jogo aqui está no Ultra. O joguinho tá no Ultra com o FSR também ativado em 1080p. É isso que a gente tá rodando aqui na RX 6600. Galera, sem resenha. Plaquinha muito boa. Roda qualquer jogo da atualidade de boassa. Bom, rapaziada. Olha só. Vocês viram o desempenho da RX 6600. Aqui é na faixa dos 1.200, 1.300 reais aqui no Brasil. Na minha visão, a melhor opção de placa pra comprar no Brasil nessa faixa de preço. É uma placa ainda bem atual. É uma placa até recente. Tem um desempenho fenomenal pelo preço. Consumo baixo. TDP baixo também, né? O consumo da placa. E, cara, é uma opção bem atual. Preço top. Cara, não tem mais o que falar, galera. Eu compraria como, assim, comprei, né? Hoje, o modelinho da Power Color apareceu no Yurindica por 1.200 reais. Eu vou mostrar a print aí agora pra vocês. Mas você vai achar modelos aí por volta de 1.200, 1.150 promoções, 1.400 reais. Mas, se você quer pagar barato e pegar uma promoção dessa placa, recomendo muito você entrar nos nossos grupos de ofertas, que é o Yurindica. E é isso. Galera, o link da placa vai estar na descrição do vídeo. Vários modelos, né? De diversas marcas. Tem que também do Yurindica, onde você vai encontrar o menor preço da RX 6600. E o meu celular tá tocando aqui, tá pitando. É os da G.O. que me cobrando. Eu comprei muito placa de vídeo aqui e não paguei eles. Vagabundo! E é isso, galera. RX 6600 pra vocês. E, pessoal, além da RX 6600, a gente pode fazer vídeo de outras e outras placas. Mas eu preciso saber quais placas vocês querem. Então, já comenta aqui o que vocês acharam da RX 6600. E também, qual placa vocês gostariam de ver aqui no canal. Tamo junto. Linkzão dela na descrição. Link do Yurindica também. E até a próxima. Essa aqui é a RX 6600. A melhor placa até os 1.200, 1.300 reais aqui no Brasil.